Perguntar uma coisa pra você aqui, baixista Você geralmente tem dificuldade em fazer uma linha criativa Sobre uma base como essa aqui, ó Essa aqui é Lá menor, né? Depois Fá maior Dó maior Sol maior Tem muitas músicas com essa sequência, né? Lá menor Fá maior Dó maior Eu tenho certeza que você já tocou muitas músicas assim Bom, nesse vídeo eu vou mostrar uma ideia simples Que você consegue aplicar sem poluir a música Que vai somar muito pro contexto musical em que você estiver tocando A banda inteira eu tenho certeza que vai curtir E ainda digo mais Como sempre, se você ficar até o final do vídeo Eu vou passar uma ideia de inversão que você pode usar Tanto sobre essa música, quanto sobre outras músicas que você toca Na minha opinião, essa é uma das inversões com mais alto impacto que você pode usar Aquele tipo de inversão assim Que quando você aplica, todo mundo para e olha o baixista Porque é aquele momento que o baixista carrega a banda toda Então fica até o final que eu vou mostrar essa inversão de alto impacto Que você pode utilizar nas músicas Mas antes, eu vou pedir pra você curtir esse vídeo Ajude o canal deixando o seu like aqui embaixo E também se inscreva Inclusive eu vi outro dia que alguns baixistas Mencionaram nos comentários que estavam inscritos no canal E o YouTube recentemente fez uma atualização Não sei o que aconteceu Eles não estão mais inscritos Então dá uma olhadinha no botão de se inscrever Veja se você continua inscrito aqui no canal Para garantir que você vai continuar recebendo dicas e vídeos como esse Se você me acompanha aqui há um certo tempo e tem interesse em saber sobre as minhas aulas Como funciona para ser meu aluno No momento que eu gravo nesse vídeo, em setembro de 2023 Não é possível você se matricular no Baixista Pro Que é o meu treinamento completo A última turma foi aberta no final de julho Inclusive com tempo recorde Em 6 horas as vagas foram todas esgotadas Então não é possível mais você se matricular As turmas estão lotadas Mas você pode entrar na lista de espera para ser avisado sobre turmas futuras Geralmente chegando um pouco mais perto da data de matrícula Eu coloco um vídeo completo com todas as informações sobre o treinamento Para você saber se é ou não para você E enfim, todas as informações estão no link da descrição E bom, vamos lá, vamos à aula de hoje Conforme eu mostrei, nós temos aqui uma sequência Bem comum nas músicas Lá menor, Fá maior, Dó maior e Sol maior A primeira coisa que você precisa ter em mente, como sempre É a escala e o campo harmônico em que você está Aqui nós estamos Alguns vão interpretar isso aqui como um tom de Lá menor Tom de Dó maior Eu não acho nenhum certo ou errado Eu prefiro visualizar como um Dó maior Como não tem a presença da dominante do Lá menor No caso o Mi com sétima Geralmente o mais conveniente é interpretar como um Dó maior Então você precisa conhecer a tonalidade do Dó maior Dó maior é composto por Dó maior Ré menor Mi menor Fá maior Sol maior Lá menor E Si diminuto Ou meio diminuto No caso da tétrade Alguns gostam de dizer que essa é a família do Dó São os acordes aparentados ao Dó maior Aqui nós temos todos os acordes da música Dentro desse campo harmônico Isso significa que podemos utilizar a escala de Dó maior Livremente para fazer frases e complementos para os acompanhamentos A escala do Dó maior é essa aqui Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si E Dó Em alguns momentos eu vou deixar essa escala escrita aqui na tela Só para você ver que todas as ideias de frase que eu vou utilizar Estão dentro dessas notas aqui Em nenhum momento vai aparecer um Dó sustenido Um Ré sustenido Um Fá sustenido Sempre vou caminhar dentro dessas notas Se eu caminhar fora dessas notas Se eu colocar aqui um Sol sustenido Um Lá sustenido Existe uma chance grande da minha frase dar errado E no momento de eu aplicar eu vou ter um impacto negativo ali com a banda Agora que você conhece as notas do campo harmônico O que eu vou fazer com esse monte de nota que eu mostrei aqui A ideia para fazer uma linha criativa sem poluir a música É que em alguns momentos o baixista faça uma pequena imitação E depois volte logo em seguida para a base Da melodia da voz E essa música, que é o Encontro do Jefferson e Swellen Ela tem uma melodia na voz muito marcante E fica muito legal se o baixista caminhar junto em alguns desses momentos Para não tomar bloqueio eu vou tocar só um pedacinho aqui dessa melodia Espero que o YouTube não derrube esse vídeo Sobre o Dó A voz faz essa melodia bem marcante Que inclusive está dentro da escala de Dó maior Alguns vão ter um pouco de dificuldade para encontrar melodias Mas é só você passear um pouco pela escala E veja onde que essa melodia está na escala No caso, se você pegar aqui a partir do Sol Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, Ré, Dó É algo bem próximo disso que está rolando na melodia Então qual vai ser a ideia aqui? Quando a música estiver em Dó maior Você vai tocar a base Vai pular rapidamente para a melodia E vai voltar para a base Por exemplo Base 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 e melodia Que é legal Eu fui para a melodia Mas não perdi a pegada da base Não fui para uma região tão aguda Poderia até ir Mas se eu não quero perder muito o apoio da música Eu posso Tocar no grave mesmo Que eu já vou estar fazendo um desenho diferente Um desenho chamativo De alto impacto E ainda vou estar mantendo um pouco da base Ainda vou estar dando sustentação Que o baixista precisa transmitir para a banda Então é uma sugestão de aplicação Mas também poderia ser no agudo Vamos ver como que fica no agudo Perde um pouco dessa sustentação Mas também funciona Talvez se você aplicar em um momento da música Não aplicar o tempo todo Qual que é uma das duas ideias? Se você aplicar o tempo todo Vai perder completamente o impacto É legal que seja um elemento surpresa Para usar em um No máximo dois momentos ali da música Inclusive Você pode utilizar O desenho rítmico da melodia E trocar um pouco dessas notas Por exemplo Esse desenho Eu acho que ficaria bem legal Se eu fizesse a partir do Mi Em vez de fazer Posso fazer Mi, ré, dó, si, lá, sol É que são notas mais ou menos compatíveis Elas vão soar harmônicas Se eu tocar o Mi A começo do tempo que a melodia está no Sol Vai dar esse efeito aqui Funciona bem Fica harmonicamente interessante Interessante Então eu poderia até testar Fazer essa ideia aqui Em vez de começar no Sol Começa aqui Mi, ré, dó, si, lá, sol Aí para voltar para a base Eu posso até fazer um desenho de pentatônica Por exemplo Mi, ré, dó, sol, lá Aplicando Olha só como fica bom E bom Eu gosto de falar que esse é um conceito De imitar a melodia É um conceito que você pode importar para outras músicas Todas as músicas têm a melodia da voz Quando você sentir que você tem espaço Para momentaneamente passar para a melodia do cantor E depois voltar para a base Você pode aplicar esse conceito Aí você pode usar essas estratégias Para ficar um pouco mais no grave Para não perder tanta sustentação Ou fazer uma ideia mais arriscada Ou passar um pouco mais para o agudo São sempre situações para você avaliar Mas é um tipo de ideia que você não pode usar o tempo todo Senão vai descaracterizar completamente A linha e a função do baixíssimo Quando usado com sabedoria Com moderação É uma linha de alto impacto que você construi Que chama muito a atenção do ouvinte e da banda E bom, agora eu vou cumprir minha promessa Qual que é a inversão de alto impacto Que você pode utilizar nessa música? Os acordes da música são Lá menor Fá maior Dó maior E Sol maior Sobre o Lá menor Você vai tocar o Lá normalmente Mas sobre o Fá Em vez de tocar o Fá Você vai tocar Lá novamente Então você vai tocar no primeiro acorde Lá E depois você vai tocar Lá novamente Vai colocar o baixo na terça Quando passar para o Dó maior Você não vai tocar Dó Você vai tocar Sol Você vai colocar o baixo na quinta do Dó E sobre o Sol Você vai tocar o Sol normalmente Ou até pode colocar o baixo aqui na terça do Sol Se quiser tocar dessa forma também vai funcionar São duas opções Pode tocar Lá Lá Sol E Sol Ou você pode tocar Lá Lá Sol E Si Quer ver? Vou demonstrar na prática aqui para você ver como que soa Lá menor Lá Sol Sol Novamente Lá menor sobre Lá menor Lá sobre Fá Sol sobre Dó Agora Si sobre Sol Tem uma outra inversão um pouco mais arriscada Se você combinar com a banda soa muito bem Mas aplicar sem combinar antes de improviso É uma coisa um pouco arriscada Que é trocar esse Sol por Mi Você faz por exemplo Lá Lá Sol E Mi Sobre o Sol maior você faz o Mi É que o Mi ele não é uma nota do acorde do Sol Então teoricamente ele não pode ser utilizado como uma inversão Quando você coloca o baixo em Mi Você está transformando o acorde em Mi menor Você está tocando a nota mais grave do acorde E o restante da banda está tocando as notas mais agudas Sol, Si e Ré Eles estão tocando a terça, a quinta e a sétima do acorde Então como você está trocando o acorde e não invertendo É mais seguro você combinar antes com a banda E não aplicar de improviso Eu sou assim Lá menor Lá sobre Fá Sol sobre Dó Agora Mi Enfim, funciona muito bem Gosto especialmente de colocar essas inversões Nos finais das músicas No último refrão No último repetição Se você colocar no começo Vai perder completamente o impacto da inversão Mas se você colocar no final da música É muito interessante É um elemento surpresa O ouvinte não espera Por isso que chama tanto a atenção O ouvinte percebe na hora Que tem algo diferente na música Mas algumas dessas inversões É necessário você combinar antes com a banda Especialmente com o tecladista Se o tecladista tem aquela mania de tocar no grave A mão esquerda é muito pesada É importante combinar antes Para vocês fazerem a mesma inversão E como muitas músicas têm essa sequência Você pode utilizar em várias e várias ocasiões Especialmente quem toca o repertório gospel Pelo menos 40% das músicas Vai ter essa sequência Quando não é essa sequência Ela é o contrário Dó, Sol, Lá menor, Fá Então tem muita utilidade Para muitos contextos diferentes Então essa é a dica que eu queria transmitir Para vocês hoje nesse vídeo Não se esqueça mais uma vez De deixar o seu like Se inscrever no canal Para receber mais vídeos E mais dicas como essa E também depois Passa lá nos comentários Deixe seu feedback a respeito da aula Conforme eu sempre falo Não é sempre que eu consigo ler todos os comentários Mas sempre que eu posso Eu dou uma passeadinha Para ver os feedbacks E sugestões de vocês Então obrigado por assistir esse vídeo Bora para a prática Bora aplicar essas dicas E vejo você na próxima E vejo você